de excelente qualidade de debate e o principal avanço foi a garantia da não retroatividade que não estava claro no projeto, no texto do projeto. Mas, com todo o respeito que tem o Ministério Público, e os profissionais do Ministério Público sabem disso, a quem recorro sistematicamente, tenho amigos dentro do Ministério Público, mas nesse projeto tem uma divergência profunda e por isso a orientação do PSOL é o voto contrário, porque quando se fala em auxílio moradia num lugar como o Rio de Janeiro, a gente pode lembrar da região serrana, a gente pode lembrar dos 5 mil desabrigados que estão absolutamente sem assistência, o debate sobre moradia é um debate muito pertinente, ainda mais aqueles que precisam efetivamente de auxílio. Esse auxílio moradia não é necessariamente, isso vale para o Ministério Público e o Poder Judiciário, mas não é para garantir o difícil acesso. Todos estão recebendo, conforme ficou claro no Colégio de Líderes, todos, inclusive quem trabalha no Rio de Janeiro e mora no Rio de Janeiro. Então, se trata de uma outra coisa que a gente está aqui votando hoje com o nome de auxílio moradia, por isso eu tenho a minha divergência profunda, até porque nós, quando votamos isso, temos que olhar para o conjunto da sociedade e vamos olhar também para um médico que trabalha dentro de um sistema penitenciário, que tem terceiro grau, de uma universidade dificílima, que é concursado, que é aprovado e que recebe hoje no Rio de Janeiro R$ 1.500,00, que não chega a metade do valor do auxílio moradia que a gente está aqui votando. Então, eu não tenho a menor condição de votar favorável nesse projeto, por isso o voto é contrário.